Tira as pulseiras pra ficar mais higiênico? Melhor? Que essas pulseiras aqui, meu amigo, logo, logo, ó, vocês poderão tê-las. O quadro mais desejado dessa internet, que é o quadro que você aprende a fazer gostosuras com o gusto. O mais legal é que eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu posso, talvez, mostrar um talento, mas... Não, não mostro talento, não mostro talento nenhum. Mas hoje a receita é muito legal, por quê? É muito fácil. Eu acho que essa é a receita mais fácil que a gente já fez aqui. Ela é muito gostosa e ela te possibilita um milhão de opções pra você brincar com ela. Mas vamos pros ingredientes, só pra vocês verem o quão fácil ela é. Você vai precisar, basicamente, de bolo. Esse bolo eu comprei pronto, porque ia demorar muito. Eu não queria mostrar meus donos fazendo bolo. Cara, eu faço um bolo de chocolate incrível. Mentira, eu não faço ideia de que eu faço bolo. Como a intenção é essa receita ser muito fácil, a gente comprou os bolos prontos. Então vocês podem comprar esses bolinhos prontos, tá? Que vai ficar tão gostoso quanto. E a gente vai precisar, junto com o bolo, de brigadeiro. E pra fazer brigadeiro, vocês sabem. Leite condensado, achocolatado em pó. Manteiga eu não vou usar, porque a manteiga é só pra dar brilho. Pelo que eu fiquei sabendo, a manteiga não é essencial pro brigadeiro. É só pra deixar brilhante. Como a gente não vai depender do brilho pra saborear, a gente não usa o... Como chama? O margarino. O margarino. Vamos precisar também de chocolate ao leite, chocolate branco, corante. O corante é pra chocolate, então você pode usar a cor que você quiser. Eu vou fazer aqui, vocês já viram na imagem. Eu não sei se vai ficar bom, porque vocês já viram a imagem dele pronta. Eu vou começar agora. Então assim, talvez eu passei um pouco de Photoshop na thumbnail, hein? Eita, que eu tô contando meu segredo! Mas o corante que eu vou usar aqui é o corante branco e o corante vermelho. O branco, porque o chocolate branco não é branco, é amarelo. Devia chamar chocolate amarelo, não é? Eu vou usar também uma coisa que eu acho que fica gostoso, só que não é obrigatório. Que é conhaque. O conhaque no chocolate, ele fica muito bom. Se você for criança e você não puder beber, não coloque álcool. Mas o álcool é só pra dar o aroma. O aroma de Campos do Jordão, não é? O aroma ali do inverno europeu. Vamos começar já pelo basicão, que é fazer o brigadeiro. Antes disso, sabe o que a gente podia fazer? A gente já podia derreter o chocolate, né? Derreter chocolate não tem segredo, gente. É você colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Ou fazer no banho-maria, que eu não vou fazer porque é muito trabalhoso e eu faço errado. E aí você 30 segundos, mexe. 30 segundos, mexe. Até ele ficar 100% derretido. Eu vou fazer isso com o chocolate ao leite e com o chocolate branco. A medida é muito a gosto. Por quê? O que eu tô fazendo? Nessa mistura, eu vou usar esse bolinho inteiro, uma lata de leite condensado e o chocolate em pó. Eu vou colocar de acordo com o que eu gosto de mais doce ou menos doce. E o chocolate também vai à medida que você quiser, porque é você que vai chuchar o negócio, entendeu? Então não tem uma medida exata. É o que você sentir no seu coração. Aqui nesse quadro, a gente trabalha com o coração. O que o seu coração mandar é o sabor que vai ficar. O que é mais importante do que o sabor é a intenção. Nossa, não é? Poemas. Brigadeiro não tem segredo. Você que não sabe fazer brigadeiro, faz assim. Coloca o leite condensado, coloca o achocolatado em pó, o chocolate em pó. Irmão, ó, vai aqui até ele desgrudar da panela. Quando ele desgrudar da panela, é que tá no ponto do brigadeiro. Eu já vou pegar um, eu acho bonito esse nome, que eles falam um bowl, né? Bowl, eu vou pegar um bowl, mas nós chamamos de travessa, uma tigela. Ai, filha da puta! Nossa, eu fechei a gaveta no meu dedo. Nossa, ai, você ouviu o barulho? Nossa, tá latejando. Ai, gente, aqui é a cozinha da vida real, entendeu? Ó, chocolate branco, ó, já tá no esquema lindão. Tigelona. Essa parte dá muito prazer, por quê? Você vai ter que pegar o bolo. O bolo que eu peguei foi de chocolate, porque eu gosto muito de chocolate. Mas você pode pegar o sabor que você quiser. E, ó, joga o bolo dentro da panela. Agora, é assim, lava a mão, passa um negocinho embaixo da unha pra tirar as cracas, tá ligado? Que agora é bem manual. Ó, trituramos o bolinho aqui, ó. Termina o seu brigadóia. Brigadóia, parece que eu falei alguma coisa com drogas, né? Ó, o brigadeiro tá pronto, tá desgrudando da panela. Deixei um tempinho a mais, porque eu quero que ele fique bem durinho. Põe na geladeira, porque eu acho que se você misturar com a mão aqui, você vai perder... É espírito. É espírito, certeza. Porque se você misturar esse brigadeiro quente aqui com o bolo, talvez você vai perder umas camadas de pele aí. Então, já volto. Ó, como eu sou uma pessoa um pouco impaciente e eu não sou a Ana Maria, porque a Ana Maria já tem tudo pronto. A Ana Maria, você vai ver, tá tudo feito. Eu deixei aqui, ó, o prato tá gelado. O brigadeiro tá quente, bem quente, por sinal. Mas a gente é menino louco e a gente quer acelerar o processo. Então, ó, eu vou colocar... Eu vou usar o dedo porque eu lavei a mão, tá, gente? Ó. Ah, tá quente pra um caceta. Ó, o brigadeiro você vai sentindo, porque o brigadeiro é só pra dar a liga. E a gente vai fazer a técnica, que eu acho que pode ajudar. Que é fazer o chocolate em pó ser tipo a farinha. Então, você vai amassando. Se você ver que tá grudando muito na mão, usa o chocolate em pó. Que ele vai deixar menos grudento. E o ponto da massa é quando você vê que ela não tá mais grudando na mão. Vamos lá? Essa é a parte mais divertida. Cara. Ai, tá quente! Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, quente, quente. A massa fica assim, ó. Ela não gruda na mão. E aí, vem a parte muito bacana. O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui em cima mesmo porque cobre a sujeira. Disso aqui, você vai pegar pequenas esferas, ó. Pega bolinhas pequenas, faça bolinhas com a sua mão. Não sai bolinha. Por quê? Mano, eu faço tipo um peão, dá pra ver? Mas, se você tiver habilidade pra fazer bolinha, você faz bolinha. E coloca na sua frigideirinha. Bolinha pequena, tá? Não muito grande. Você vai colocar isso na geladeira por uma ou duas horas. Ou o tempo que elas vão ficar um pouquinho mais firmes. Pronto. Ó, seguinte. Deixei na geladeira, aqui, as minhas bolinhas. Elas já ficaram mais durinhas. Eu tenho aqui um corante branco e um corante vermelho. Porque o que eu quero fazer? Eu quero fazer pokebolas. Vai ficar bom? Provavelmente não, mas a gente não desiste. Então, o chocolate branco, ele não é branco. Ele é amarelo. Então, eu vou tentar colocar esse corante branco. Eu já fiz um teste e funcionou. Então, ele tá branquinho. Que era o meu objetivo. E aí, o que você vai fazer? Eu quero usar palitinho de pirulito. Então, você vai pegar o palitinho de pirulito. Vai molhar. Só um pouquinho, assim, ó. Que ele vai funcionar tipo uma cola. Pega a bolinha e coloca ele assim, ó. Não coloca até o final, tá bom? E se você quiser... Ah, eu acho bonitinho isso aqui. Mas se você quiser, você pode dar aquela passada de dedola. Só pra ele limpar. Você coloca de volta na forma. E volta pra geladeira de novo. Só pra ele dar uma firmada. Que é coisa de 20 minutinhos. Eu não sou muito bom em fazer bolinhas. Ah, gente. É pra comer, entendeu? Agora vem a parte legal. Eu fiz de chocolate só pra mostrar pra vocês como que funciona. Mas eu vou fazer só um de chocolate. Porque eu quero fazer mesmo de pokebolas. É muito simples. O meu chocolate tá aqui. Aqui é o líquido do amor. Pega a bolinha. Você vai afundar no chocolate e tirar. Se você é profissional, provavelmente você vai ter um isopor. Você vai ter alguma coisinha. Porque depois que a gente molhar o chocolate, a gente vai ter que deixar ele em pezinho. Aqui é a origem. A gente usa a tampinha de ovo. Só que vai funcionar. Pega o pirulitinho. Coloca no chocolate. Dá aquela giradinha. Deixa escorrer um pouquinho. Nossa. Pega ele. E coloca aqui, ó. Ai, já fiz a cagada. Ficou meio cagado. Compre o isopor. O isopor você vai gastar o quê? Um real. Agora o nosso desafio. Eu não vou nem limpar aqui que eu tô um pouco nervoso. É fazer pokebolas. Eu vou dividir. Nossa, meu irmãozinho. E aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? No copo que tá mais vazio, eu vou colocar... Isso aqui é corante de chocolate, tá? Eu comprei um corante em pasta e um corante em pó. Eu não sei se tem diferença. Eu vou colocar uma colherzinha assim, ó, de pasta de corante de chocolate. Ó, que ficou bonitaço. E eu vou colocar o pó branco no chocolate. Ó, ficou branquinho. E só um parênteses aqui agora. Se vocês querem, agora, fazer parte desse clube incrível junto comigo, você pode clicar aqui embaixo em... Como que chama, né? Fazer parte. É... Virar membro. Alguma coisa assim. Você vai ter alguns acessos exclusivos que a gente vai ter. Eu vou fazer live todo mês. Mas, enfim, clica aqui embaixo, que além de você se tornar um membro oficial desse canal, você vai ter algumas vantagens e algumas coisas muito exclusivas que só você vai ter. Então, se você quer fazer parte disso e quer que o No Me Gusta produza mais fake trailers e produções, clica lá, entra pra esse clubinho tão maravilhoso. Seguinte, aqui tá o pirulito. O que a gente vai precisar fazer? Colocar ele inteiro na parte branca. E ó... Segura um pouquinho assim. Nossa, olha a água na boca. Menino do céu. Foi. Tá aqui. Eu tô só com medo de colocar nesse embrenha lá. Ai, caiu outro. Depois que você fizer isso em todos, isso aqui rende bastante, tá, gente? Eu deixei um pouco de massa lá, eu fiz só alguns pra vocês verem. Você volta pra geladeira pra... Ai, tá fazendo cocôzinho. Quer os cocôzinho? Não, quer comida. Tá fazendo caquinha. Você volta pra geladeira pra ele endurecer um pouquinho mais. O nome disso aqui é improvisação. Ficou umas rabetas aqui, que é porque ficou deitadinho. O que a gente pode fazer? Passa uma faca quente pra tirar isso aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu chocolate vermelho e vai molhar só metade, porque a pokebola é metade vermelha e metade branca. Eu tô com medo disso aqui dar muito errado. Vamos lá. Pegou a pokebola aqui? Você consegue ver uma pokebola? Eu não. A gente precisa deixar secar de novo. Então, ó, volta o piruleibe-leibe, pega o outro e faz isso com todos até virarem semi-pokebolas. Ó, deixei na geladeira pra ficar firme o chocolate. Só que a pokebola, ela tem um tracinho em volta dela que a gente vai ter que fazer. A gente não tem aqueles como chassaco de confeitar, não é? Então a gente vai improvisar. Se eu pegar, tipo, esses saquinhos aqui assim, será que funciona e cortar o biquinho dele? A gente vai arriscar com isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse saquinho. Eu preciso dele pequeno, não preciso dele grande. Então eu vou cortar ele aqui, ó. Pra ele ficar desse tamanico assim, ó. Tá vendo? Eu fiz errado. Aí... Aí ele meio que virou um... Entendeu? Não era isso o corte que era pra fazer, tá? Pega outro... Burrão. Vamos ver o lado que abre. Beleza, sabemos que ele abre aqui. De novo, cortou. Agora foi? Ah, rapaz, temos aqui um biquinho. A gente vai jogar chocolate aqui dentro. Abre assim. Nossa, eu tô muito profissional. Eu tô inventando isso agora. Nem sei se isso funciona. Abre sua mão assim, ó. Joga o chocolate dentro do teu bico de confeiteiro. Levantou. Tá aqui, ó. Um sacolete de chocolate. Um sacolé de chocolate. A gente vai precisar cortar a pontinha. Foi uma pontinha. Agora que vem a parte treta. Você vai ter que rodear. Eu tô com muito medo disso. Ai, tá saindo a pontinha. Ai! Pega a pokebola e vai rodeando. Sem respirar, moleque. Temos um projeto de pokebola aqui, hein. Você precisa fazer um meinho aqui. Então, ó. Ah, rapaz. Eu vejo uma pokebola. Você vê uma pokebola? Claro que você vê uma pokebola. Porque isso aqui é uma pokebola, Brasil. Eu já vejo aqui o Pikachu aqui dentro. O nosso Pikachu é uma mistura maravilhosa de bolo com brigadeiro, entendeu? Eu vou ter que segurar um pouquinho assim, senão ele vai escorrer. Pega a tua colher mesmo, deixa o chocolate escorrer na colher e ó... Ah, temos uma pokebola, Brasil. Temos uma pokebola, Brasil. Se isso aqui não é uma pokebola, eu não sei o que é uma pokebola, rapaz. Depois disso, gente, deixa secar e tá pronta a sua pokebola, que a gente vai chamar de... Pirubolo de pokebola. Então vamos lá. Eu já vou experimentar. Eu podia deixar na geladeira, mas eu tô com muita vontade. Vamos lá. Hum, nossa! Hum, amor, amor, amor. Não é bom? É uma mistura de chocolate com brigadeiro, com ash ketchum, com mist, com brock. Tem um quesinho de raichu. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, que isso é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Mano do céu. É muito bom.